O serviço de telefonia tem causado prejuízos em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho. A empresa Vivo está tarifando indevidamente alguns moradores, cobrando até por ligações internacionais que eles garantem não terem feito. Na conta de telefone de fevereiro, a Marta já percebeu que tinha algo errado. Foram cobrados R$ 14,95 a mais por ligações feitas para o Equador. A questão é que ninguém na casa dela fez as chamadas. Como o valor era baixo, a Marta pagou a conta e ligou na Vivo, que prometeu o estorno. Mas isso não aconteceu e este mês surgiram mais quatro ligações, um valor de quase R$ 240. Quer dizer, além de não me devolverem o que eu já paguei, ainda me cobraram ligações que eu realmente não as efetuei. A Anatel me atendeu bem, me deu o número de protocolo e falou que ia averiguar. E que, com certeza, alguém da Vivo me ligaria e estaria resolvendo o meu problema. Estou esperando até hoje. O caso da Joana é ainda pior. Ela tem duas linhas telefônicas e o pagamento é feito em débito automático. Foi um verdadeiro susto ao ver as faturas com cobranças indevidas de mais de R$ 1.700. Eu levei um susto quando nós abrimos a conta e tinha R$ 1.300 numa e na outra R$ 400 a mais. Nós vamos ter que estar mandando algum técnico aí para ver se deve ser problema na linha aí da casa da senhora. Eu falei, então foi da cidade inteira, porque a maioria das contas aqui vieram desse jeito. As ligações que aparecem nas contas são para países como Reino Unido, Inglaterra, Filipinas e Equador. O que chama a atenção é que vários moradores de Cruz das Posses, que é distrito de Sertãozinho, estão sendo tarifados. Nossa equipe contou mais de 10 clientes com o problema. Nem mesmo a paróquia da cidade escapou. Eu não lembro o valor, mas é coisa de beirando R$ 2.000, né, perto disso. E ele quando pegou a conta, ele comentou comigo, Marta, ainda bem que eu estava sentado, porque se eu estivesse em pé eu caía. Uma paróquia gastar R$ 2.000 de conta de telefone não pode de jeito nenhum. Tem gente aposentada, como é que vai pagar isso? Até nas linhas econômicas vieram cobrando desse jeito. Minha filha mesmo, né, ganha pouco. Mesmo que não ganhasse pouco, mas vai pagar uma coisa que não está usando. Uma coisa que ela não usou. Não tem como. Então precisa ser feita alguma coisa. Quatro processos contra a empresa de telefonia já estão em andamento aqui no Procon de Sertãozinho, que atende o município de Cruz das Posses. O órgão lembra que se o consumidor não reconhece a cobrança, ele não precisa pagar a conta, mas tem que registrar o caso. Nós orientamos ela a não pagar, mas ingressar com a reclamação junto ao Procon, para que a gente possa estar interagindo junto à empresa. Não compete o consumidor provar que realmente não fez essas ligações. Compete a concessionária provar a legitimidade da cobrança. Então é ela que tem que provar que realmente foi prestado o serviço ou não. Segundo o coordenador do Procon, os moradores podem fazer um processo coletivo contra a Vivo. Ele ainda explica que a empresa já foi notificada e que o Procon de São Paulo também foi alertado sobre as ligações indevidas. E se necessário for, nós vamos estar até invocando o Ministério Público para fazer uma ação coletiva contra essa empresa. Eu espero que resolva e que eles devolvam o dinheiro, né? Porque do jeito que está não dá para ficar, não. Nós não queremos pagar nem a mais e nem a menos. Nós queremos pagar aquilo que nós utilizamos no serviço da Vivo. Cláudia Prates, de Cruz das Posses, para o Jornal da Clube. A Telefônica Vivo informa que está verificando o caso e se for constatada alguma irregularidade, tomará as providências necessárias dentro do menor prazo possível. Já a Anatel não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? O seu conversa agora com a advogada Juliana Martinez. Doutora, qual a primeira atitude que o consumidor deve ter caso receba alguma cobrança indevida? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, ele deve primeiro fazer um contato com a empresa de telefonia e uma reclamação para obter o protocolo. E ato contínuo, se não for solucionada imediatamente a cobrança, ou não houver mais tempo porque já houve a cobrança, PROCON. Fazer a reclamação, formalizar junto ao PROCON é muito importante, porque há uma relação de consumo com falha. Em um dos casos da reportagem, a conta era vinculada ao débito automático. O que o consumidor poderia ter feito? Tem como cancelar o pagamento no banco? Na verdade, os bancos permitem cancelamentos de débitos automáticos, mas há um prazo mínimo para que isso ocorra, online ou na própria agência. E o consumidor precisa receber previamente a informação, a conta. E muitas vezes ele não recebe o direito à informação, está sendo lesado também. Vários consumidores fizeram reclamações na operadora de telefone. Como a empresa deveria proceder diante de tantos casos? Em verdade, imediatamente, se ela não tem um departamento de segurança para verificar essas contas fora do perfil do consumidor, ela deveria criar uma comissão, ou pelo menos se abster dessas cobranças, restituindo imediatamente o consumidor, sob pena de ficar caracterizado já uma má fé, que vai lá no Poder Judiciário dar direito a uma restituição em dobro. Reclamar na Anatel ajuda? Ajuda também, mas, como é uma relação de consumo, a reclamação no consumidor do PROCON local pode criar uma estatística, uma solução mais rápida do problema. Fora isso, os consumidores podem entrar com alguma reclamação por danos contra a empresa de telefonia? Sim, eles podem entrar com a ação na Justiça. Primeiro, de ação de abstenção, para que não haja cobrança indevida mais. Segundo, indenização pela cobrança indevida, existem dois tipos, a de falha na relação de consumo, porque é uma falha, e o dano moral se chegou a restringir o nome do consumidor num órgão como a SPC, Serasa, por não pagamento. Para isso, o caminho é o Ministério Público? O Ministério Público pode, de acordo com as estatísticas e com o número de consumidores, ingressar com uma ação coletiva para verificar o que está ocorrendo e para que a empresa se abstenha daquela cobrança indevida. Ele tem legitimidade coletiva, mas individualmente, cada consumidor tem que cuidar do seu caso em especial. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Até já. Obrigada. Obrigada.